Ha ha, Diaro 20 moleque, dinheiro as peguete, Hungria hip hop, chacal, som de play Diaro 20, perfil baixo então se liga boy, não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross Fim de semana tem prainha, um trato no carro, medo de altura então sustenta eu só amo os cepatos Nos quebra mola, é só de banda, um, dois, três, Diaro 20, agora eu sou a...